Olá, terça-feira, 28 de dezembro, vem comigo, vamos juntos até meio dia e 15, participe! A polícia indiciou o jogador Ramon do Flamengo por atropelar e matar um ciclista no início do mês na Barra da Tijuca. O lateral vai responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O inquérito já foi encaminhado ao Ministério Público. Para a Polícia Civil, a imprudência tanto do atleta quanto da vítima, o entregador de comida, Jonatas Davi dos Santos, foi determinante para o acidente, ocorrido na madrugada do dia 4 de dezembro, na Avenida das Américas. Segundo as investigações, Ramon dirigia a uma velocidade de 110 km por hora, quando permitido na pista lateral, é de apenas 70. Inclusive, minutos antes da colisão, o carro do jogador foi multado por trafegar entre 20% e 50% acima da velocidade permitida. Já o ciclista cruzava as faixas de rolamento da via quando foi atingido. A investigação destacou que em vias urbanas ou rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento nos bordos da pista de rolamento. Em depoimento, Ramon negou ter consumido bebida alcoólica e afirmou que foi surpreendido pelo entregador que cruzou a pista repentinamente. Imagens de câmeras do local registraram que o atleta do Flamengo prestou socorro à vítima após o acidente.